Um Papagaio Intruso Um Papagaio Intruso Eu sou um marinheiro e gosto do mar. Olhe, olhe a onda do mar. Não, 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 não. É o porto de salvação. E então, o pequenino esquilo Johnny correu atrás da linda borboleta, tão depressa que acabou escorregando e caindo bem em cima daquela... Notícia de última hora. João Bala de Canhão acaba de fugir da prisão. Ele pode estar na vizinhança. Tenha cuidado. Ele está armado e é perigoso. Tranque todas as portas. Lembre-se, ele é um assassino. Oh, meu Deus! João Bala de Canhão! O assassino? Oh, nossa! Adibarda! Adibarda! O que é isso? Não? Ele está... no po-poporal. O... 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 É... É ADULLO Não. Al, detection. E aquilo eu gosto de lutar induced ainda. Oh, meu Deus! O assassino! Mais um alto, seu ladrão! Socorro! Me liga! Eu quero sair daqui! Me liga! Me liga! Poxa! Que lugar legal! Muito grafeno! O que é isso? O que é isso? Comida para peixe. Vamos, abre logo! Seguindo! Fique parado, estúpido! Tá muito difícil! O que é? Vou acabar com você. Vou te fazer em pedacinhos. Vou acabar com a terraça. Cuidado, senhor, na frente. O que é isso? Me tirem daqui, socorro. Me tirem daqui. Oh, 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 por favor. Ah, é. Ah, é o que é que eu conheço. Ah, é o que é que eu conheço? E aí, eu entendi. Você percebeu? E agora eu te peguei. Eu te mostro. Olha a cabeça. Fique quieto, João. Agora eu peguei você. Puta! Lembre-se. Não, atire. Você venceu. Peguei. Peguei. Quando sai o assassino? Está tudo acabado! Isso também. Desisto. Um papagaio? Para pegar o que é biscuit. Está certo, piquinho. Pode pegar. Legenda por Sônia Ruberti